Vamos, não se é presa! Calce-os! Gostou? Vamos lá! É lindo! Eu preciso voltar para a casa! Meus tios devem estar preocupados comigo! A senhora pode me ajudar? Preste atenção, minha menina! Procure um mágico de ódio! Ele me ajudará a voltar para o seu lar! Mas como eu faço para chegar lá? Terá que ir andando! Siga o caminho de pedras amarelas! Você vai chegar na temposidade da Vespíralda! Está bem! Eu vou! Obrigada! Passou, venha! No momento em que a Doris inicia sua caminhada com a Oz, a Bruxa Amar novamente aparece! Estou feliz! Não gostou, por favor, 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 não gostou, por favor